Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Aproveita, corre lá, já se inscreva, já ativa o sininho, já deixa seu like. Seu like ajuda muito na divulgação comigo, nessa campanha que eu comecei a fazer agora. Rumo a 5 mil inscritos, gente. Vamos lá, vamos me ajudar a chegar a 5 mil inscritos? Quando a gente chegar a 5 mil, eu vou fazer alguma coisa especial. Quero que vocês sugiram aqui nos comentários uma maquiagem, ou a gente vai em algum lugar muito legal. Quem sabe lá na Pedra Grande, comemorar na Pedra Grande. Gente, é um lugar maravilhoso aqui em Atibaia. Eu acho que vale a pena, hein? Aproveita também, gente. Já me segue lá no Instagram? É, vai lá. Arroba Mamá Schurze. E se você quiser, siga meu brechó também. Arroba Mamá Shop Brechó. Bom, gente, vocês já viram aí no título o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um tour nos meus sapatos. Lembrando que, olha, 85% dos meus sapatos é tudo de brechó, gente. Faz muito tempo, gente, que eu não entro numa loja e, assim, uma loja mesmo, né? Não digo brechó e bazar, mas uma loja, assim, de uma marca, por exemplo, a Schultz, que eu sou apaixonada, e compro alguma coisa. Pra falar a verdade, na Schultz, eu nunca entrei pra comprar. Eu já entrei pra ganhar um presente, mas pra comprar, eu não comprei. Aqui tá meu armário, aqui é o primeiro, aquele lá é o segundo, e ali tem mais um onde eu só guardo tênis, tá? Os meus tênis, nenhum deles é de brechó, todos foram comprados na loja. A única coisa que eu não compro em brechó é tênis, até porque eu sou corredora, não tô correndo no momento. Mas o ideal é que tenha um tênis novo, né, por causa do impacto, pra aguentar. Então é a única coisa que eu nunca comprei em bazar. Tcharam! Olha só, gente. Eu vou explicar um pouquinho da minha organização, tá? Pra vocês entenderem, pra não ficar confuso, ok? Aqui, nessa primeira prateleira, eu guardo as sandálias com salto mais grosso. Embora tenha algumas com salto fino ali no fundo, tá? Mas eu gosto de guardar essas com saltinho mais grosso. Sandálias, sim, com plataforma, normalmente ficam aqui. Tem umas ali de salto fino no fundo, porque não couberam aqui, que é onde ficam as com salto mais fino. Na verdade, não é a plataforma que manda, é o salto. Então aqui estão as sandálias um pouco mais delicadas. Até por causa da questão de espaço, às vezes vai de qualquer jeito mesmo, gente. Aonde eu acho um lugar, eu coloco. Mas tá mais um... Até que tá organizado hoje. Aqui são os pip tools, tudo aqui, ó. Pip tool, tá? Ali embaixo... Deixa eu abaixar pra vocês verem. Ali embaixo aqui, são as anabelas. E lá embaixo são as minhas botinhas, Uncle Boot. É... E botinha mesmo, tem uma botinha. O resto é tudo Uncle Boot, eu acho. Não, as duas últimas são botinhas. E essas duas aqui são Uncle Boot. Eu não sei se tem alguma coisa no fundo, eu já vou olhar aqui pra poder... Então, esse é o primeiro armário. Agora eu vou mostrar o segundo, depois eu detalho mais cada armário pra vocês. Pra vocês verem o que que tem de legal. Então bora lá pro outro armário. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil de mostrar. Vem junto comigo, gente. Vem junto. Porque não tem onde eu apoiar o tripé. Bom, gente. Aqui ficam os meus escarpins. Tão vendo? Ficam aqui organizadinhos. Eles têm que ficar desse jeito, senão não cabe toda a galera. Esse daqui tá de fora, porque ele não coube aqui. Ele foi o último que eu comprei. Eu comprei naquele bazar. Que vocês viram. Ele tá até com a sola suja. Eu acabei de sair com ele, tá? Eu cheguei e guardei aqui só pra poder gravar. Ele tava... Eu normalmente dou uma limpada antes de pôr no armário. Mas eu queria colocar ele aqui pra ele aparecer no vídeo. Aí aqui estão os outros escarpins. Aqui tem um pouquinho de bota, tá? Tá faltando uma que tá no carro. Aí aqui eu tenho mais algumas botas, tá? Elas têm que ser guardadas assim, porque eu não tenho um armário muito comprido. Que dá pra elas ficarem em pé. Na minha outra casa eu tinha. Elas ficavam em pezinhas. Aí eu botava alguma coisa pro cano não dobrar o cano. Eu não gosto muito de dobrar o cano como tá aqui. É que essas aqui o caninho é mole. Aí não tem tanto problema. Essa aqui tem um pouco sim, porque isso é couro. Aí acaba marcando. Mas essas aqui que o cano é mais durinho, eu não curto muito, gente. Ó. Essa bota maravilhosa. A bota não foi de brechó. E eu me arrependo profundamente. Sabe por quê? Ela foi cara pra cacete. E aí eu lembro que eu fui num... Lembra aquele mega bazar da estação? Que tem vídeo aqui no canal dele. Ela tava lá pela metade do preço, gente. Aí aqui embaixo... Deixa eu... Aqui dá pra eu apoiar a câmera. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui tá super bagunçado. Aqui a sapatilha. Tem até uma touca de cabelo aqui. Eu tenho muito problema de espaço em casa, gente. Deixa eu tirar ela. E às vezes é onde eu acho lugar. Aqui tem as minhas sapatilhas. Tem um escarpão aqui. Que eu preciso consertar. Então ele tá aqui por isso. Aí tem uma sapatilha linda, ó. Ela foi 10 reais, gente. Olha só que linda. Eu comprei num bazar. Eu acho que eu já mostrei ela. Da Lilies Blank. Temos muitas sapatilhas. Pra quem não gosta de salto, ó. Sapatilha. Mas o que que a gente tem? Essa sapatilha aqui também é de um bazar. Ela é uma sapatilha da Mr. Cat. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é bem bonita. Também foi bem baratinha. Bom, então aqui ficam as sapatilhas. E aqui embaixo ficam as rasteirinhas. Eu não tenho muito a minha rasteirinha quebrada. Eu mostrei pra vocês, né? Foi de bazar. Mas enfim, tá toda lascada. Bom, então aqui tem os escarpãs, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. É, eu adoro escarpã. Eu acho que é um sapato que alonga bastante o pé. E deixa eu mostrar aqui esse. É um da Santa Lola. Foi comprado, eu acho que esse eu comprei no Enjoei. Tá bem bonito. Olha só que show, gente. Uma marca de sapato chamada De Cristale. Que eu já falei pra vocês que ela tem uma forma muito bonita, assim como a Schultz tem. Por um preço muito mais em conta. E eu tenho um sapato que eu amo de lá. Que eu comprei num bazar ou num brechó. Eu não lembro aonde foi. Mas ele não foi comprado em loja. Não foi comprado na Dafit. Eu tenho um outro dessa marca que eu comprei na Dafit. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui foi comprado na Dafit. Foi o primeiro que eu comprei da marca. Ele também deixa o pé bem feminino, bem bonito. Olha só que lindo na lateral. Ele é vazado. Ele é um pouco confortável. Pelo salto ser mais grosso. Ele tem um pouquinho de plataforma. Que ela fica embutida aqui e a gente não vê. E aí eu achei esse sapato num bazar ou num brechó. Enfim, eu não lembro mais aonde foi. E fiquei com ele pra mim. Eu tava fazendo compras pela loja, mas acabei ficando com ele pra mim. Não lembro o preço, tá gente? Já faz um tempo. Esse aqui é tamanho 38. Esse aqui também 38. E fiquei com ele, mas é da mesma marca. E ele deixa o pé maravilhoso, gente. Muitos sapatos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou lembrar o preço, gente. Porque eu tô mostrando minhas coisas, tá? Vocês lembram o preço de todas as coisas que vocês têm no armário? Não lembram, não. Nem vem dizer que lembra, porque não lembra. Mas, normalmente, sapato de bazar, sapato de brechó. De bazar é mais barato, né? De bazar, às vezes, a gente paga 5, 10, 15 reais. Alguns bazares vendem um pouquinho mais caro. Se o sapato tá em bom estado, 20. Já paguei até 30 reais. E brechó varia mais ou menos de uns 20 reais. Até uns, sei lá, até uns 70. Eu tenho um ali de 70 que eu mostrei pra vocês. E a gente também tem um outro lugar que eu gosto de comprar. Que é o Enjoei. E que, às vezes, vende até um pouco mais caro. Eu confesso que eu nunca paguei mais de... De, acho que, 90 a minha bota. Minha bota foi 90 ou 80. Ela foi a peça mais cara. Uma bota de Spike. Tem vídeo que eu já mostrei ela. Ela tá no carro. Hoje não vai dar pra eu mostrar. Mas tem vídeo que eu já mostrei essa bota. Ela foi, acho que, o sapato mais caro que eu comprei. Eu comprei no Enjoei, se eu não me engano. E foi o mais caro de todos. O resto é tudo mais barato. Então, pra vocês terem uma ideia de preço, mais ou menos, é essa. Tá? Que aí eu não fico tão preocupada. Se eu lembrar o preço de alguma coisa, eu falo. Então, vamos voltar lá pro outro armário. Eu vou mostrar a minha última aquisição. O último sapato que eu comprei. Que é esse sapato maravilhoso da Schultz. Bem discretinho, gente. Bem minha cara. Ele é bem confortável, tá? Ele foi R$70,00. Foi a minha última compra. E é um sapato caríssimo, provavelmente. Porque, lembra que eu falei que eu ganhei um sapato de presente da Schultz? Que eu estava junto. E acabou que eu vi o preço, né? Ela não me falou. O preço é esse. Mas quando eu experimentei, acabou que eu dei umas piadas, né? Que foi esse sapato aqui. Que eu ganhei da madrinha do meu filho, gente. Maravilhoso esse sapato. Ele é todo... Eu usei no aniversário de um ano do meu filho. Ele é todo cheio de pedrinha. Ele foi R$400,00, gente. R$429,00. Eu lembro até hoje o preço dele. Porque eu não queria escolher ele. Porque eu achei ele muito caro. Ele era um dos mais caros que tinha na loja. E aí eu estava um pouquinho constrangida. Eu falei, ah, não vou escolher esse. Eu não tinha gostado de... Por incrível que pareça. Eu estava na Schultz e não tinha gostado de muita coisa. E aí ela falou, não, pode escolher o que você quiser. Eu quero que você escolha. É um presente especial. E aí ela me deu esse aqui. Eu falei, ah, eu gostei. O que eu mais gostei foi esse. Eu lembro que tinha dele em preto. Tinha dele com salto diferente. Eu já vi esse sapato em bazar. Tá? Não sei se foi num bazar ou num brechó. Mas enfim, eu já vi ele para vender. É, estava assim, tipo, 80, 90 reais. Mas esse sapato custou 429 reais, gente. Olha como é caro. Então, por isso que eu não compro. Ah, e eu prefiro ir lá e pagar 70. Mas esse aqui deve ser mais ou menos o preço desse. Porque, olha, ele é cheio de spike. Todo trabalhado no spike. Também é da Schultz. Lindo, salto bem alto. Ele, esse aqui é tamanho 39. Eu calço 38. Tá? 38, 37, 38. Mas é bom ele ser grande porque ele é super confortável, gente. Não dói o pé. É um sapato que eu consigo usar o dia todo. Tá? Cansa um pouquinho do salto, né, gente? Aí não tem como. Então, lindo. Essa botinha eu já mostrei para vocês. Ela também foi de bazar ou de brechó. Não lembro. Eu adoro ela. Ela fica, gente, maravilhosa com legging. Uma calça bem justinha. Eu tenho uma calça cirrê que ela combina perfeitamente. Eu ponho ela uma legging cirrê e um blusão. Normalmente eu uso mais no inverno, né, gente? Até porque o blusão, ele é de tricô. E, gente, é meu uniforme. Eu adoro. Essa bota, eu confesso que ela é confortável, não é? Não sei se vocês vão me entender. É porque o pé desce muito para frente, tá? Ele vai muito aqui para frente. E aí incomoda um pouco. Mas ela não machuca, não cansa nem nada. É, só incomoda e o pé parece que escorrega. Aí parece que as unhas ficam batendo aqui na frente. Enfim, não sei por quê. Talvez porque use com meia e a meia escorrega dentro do sapato, entendeu? Mas ela é linda. Dá chutes também. É difícil fazer tour, assim, pelos sapatos porque eu quero mostrar tudo. Só que aí o vídeo vai ficar muito longo. Gente, olha essa Anabella que coisa mais linda. Ela é de uma marca chamada Lulux. Tá? É uma marca super bonita. Depois vocês entram no site dessa marca. Acho que ainda existe. Faz muito tempo que eu não fuço. Mas ela faz uns sapatos super diferentes. Eu vi a primeira vez no Facebook e eu fiquei alucinada por essa marca. Ela, gente, faz uns sapatos, assim, tudo artesanal. E aí, olha só que lindo. Eu tenho um na minha loja, tá? E esse daqui é meu. Que é lindo. Eu adoro vermelho. Minha cor favorita. E aí tem essas duas que eu não tiro do pé. Essa daqui, principalmente, gente. Como eu uso essa daqui? As duas são achadinhas de brechó. Maravilhosas, ó. Essa é da Schultz. Essa é da Santa Lola. Tá? Não lembro o preço, mas é aquilo que eu falei, gente. Dentro daquela faixinha que eu falei. De 30. Depende se foi em bazar ou se foi em brechó. Eu acho que essas duas foram de brechó. Posso estar errada? Posso. Mas tudo em brechó. Mais ou menos vai dessa faixa. De 20 até 1,70 reais no máximo. Menos de 70, com certeza, foi. Porque 70 foi essa daqui. E essa foi a segunda mais cara. E eu tenho vários, enfim. Eu tenho esse que eu amo. Olha só que lindo. Esse lá, assim, tudo de brechó, tá, gente? Da Schultz, ele fica bem bonito no pé. Esse aqui eu uso bastante. Aí tem esse vermelho que eu já mostrei pra vocês alguma vez em algum vídeo. Maravilhoso. Ele veio novinho, gente. Novinho. Pensa num sapato novo. Foi esse. Aí a gente tem azul que eu também mostrei. Eu comprei pro meu brechó, mas eu fiquei com ele. Aí a gente tem nudizinho, porque a gente gosta. Esse sapato aqui tá lindo. Lindo, 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 lindo. E também é um sapato, assim, mega, mega, mega versátil. Olha, tem um pouquinho mais escuro também. Super bonito, com a solinha vermelha, mas não é a Lobotan. É um da Botero, gente. Eu comprei esse sapato aqui pra usar num casamento de uma amiga minha, da Mariana. Mari, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo, ó. Comprei pra usar no seu casamento. Esse aqui eu comprei em loja, tá, gente? Eu gosto muito de coisas coloridas, gente, ó. Que lindo. Os dois são da Schultz, tá? Eu comprei, acho que, do mesmo vendedor. Também não lembro o preço, mas, ó, foi um preço bacana, bem mais barato do que se eu tivesse comprado na loja. Esse sapato aqui eu acho maravilhoso. Eu amo, 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 amo. Olha só que chique, gente, chique. Ele é de verniz, ele fica lindo no pé. Eu lembro uma vez eu tirei uma foto pro meu brechó com esse sapato, tá? E com uma saia, eu tava vendendo a saia. Só que aí na foto eu mostrei tudo, né? Gente, ninguém queria comprar a saia. Todo mundo queria comprar meu sapato. Me segue lá no Instagram, sabe o sufoco que eu passei esses dias. Lindo, né? Ele é como se fosse um Pip-Tool, tá? Com um spike da Schultz também. Um azul, royal, lindo, chique, maravilhoso esse sapato. Quem me segue lá no Instagram viu o meu dilema. Eu saí esses dias. Eu vou botar o look que eu tava aqui ou aqui. Eu vou botar a foto do look que eu tava. Com uma sandália azul de tira. E a sandália arrebentou, gente. Eu fui deixar meu filho na escola e eu senti meu pé. Eu achei que meu pé tinha saído da tira. Aí quando eu olhei pro chão, não. A sandália tinha arrebentado. E aí eu lembrei que onde a gente ia almoçar, tinha um brechó bem em frente. Que eu vou gravar com eles em breve, tá? Um dos próximos vídeos. É um brechó maravilhoso que tem aqui em Atibaia. E eu falei, eu vou lá e vou ver se tem uma sandália pra mim. E olha que coincidência. O brechó tava com 50% de desconto. Paguei super barato nessa sandália, gente. Ela foi R$35, ó. Essa eu lembro o preço porque foi a última. E salvou a minha vida. E olha só que linda. Legal, assim. Eu quero que meu sapato sempre arrebente. Olha essa sandália, gente. Ela já foi comigo em muitos casamentos. Em muitas festas. Já dançamos muito. Já rebolamos muito até o chão. Olha só que lindo. Olha o detalhe do salto. Ele é todo trabalhado no brilho, gente. Olha só que charme. O fechinho dessa sandália. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é? Muito bonita. E ó. Diz se não vale a pena você se matar lá no brechó. Aí vai me dizer que você não gosta de usar roupa usada. Gente, tá nova, gente. Tá nova. E eu já usei bastante, hein. Ela não é nova aqui no meu armário. Já tenho alguns anos. E, gente, sem brincadeira. Olha, já fui um monte. Eu já fui madrinha de casamento com ela. Ah, não, minto. Eu não fui madrinha de casamento com essa, não. Eu fui madrinha de casamento com essa aqui, ó. É que o meu vestido que eu fui madrinha, ele era roxo. Mas ela é mais ou menos o mesmo tipo de sapato, tá? Linda, 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 linda. Essa aqui é da Zara. Bem bonita. Também um achadinho de brechó maravilhoso. Olha só. Olha só. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo desse tour pelos meus sapatos. Eu tenho muitos sapatos, gente, mas esse aqui é, ó, coisinha de muitos anos juntando. Além desse, eu tenho os tênis, os tênis que ficam ali também. Eu não mostrei porque, gente, é tênis pra ir pra academia, enfim. Tênis surrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like pra mim. Ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa seu like, me siga no Instagram, aquela coisa toda, tá? E me ajudem a chegar a 5 mil inscritos. A gente tá caminhando pra isso. Vamos ver. Olha, o projeto é pra até o final do ano a gente tá com 5 mil inscritos. Tomara que eu consiga, hein, gente? Conto com vocês. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre... Eu amo vocês! Tchau! 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 Tchau!